10 horas e 55 minutos, um ótimo dia para você que sintoniza o SBT Canal 10 aqui em Manaus e na região metropolitana. Você que a partir de agora nos assiste em Coari, Tefé e Parintins, obrigado pela sua audiência. Como sempre, a gente começa esse programa desejando a você um dia maravilhoso, início de tarde, mas muito, muito abençoado mesmo. A dona de casa que está nesse momento na zona norte, sul, leste, oeste, centro-sul e centro-oeste da capital, preparando aquele almoço gostoso que o seu Carlinhos costuma dizer é o melhor. Não tem nada que se compare à comida caseira. Essa é a grande verdade e tem muita dona de casa nesse momento. Ao mesmo tempo em Kikozinha, assistindo a gente e sem deixar o arroz queimar. Para todas as donas de casa que estão ligadas com a gente no programa Agora, que é o programa da sua comunidade, muito obrigado pela audiência. 10 horas, 56 minutos, edição de número 1210 do Agora Impresso, o Jornal da Comunidade, aqui na minha mão, na câmera do Diego. Mostra aí, Diego, para a gente o Agora Impresso de hoje. Isso, o Diego é muito comportado. Se fosse o seu Carlinhos, já saía fechando o zoom aqui. Não é brincadeira, não. Mas que bom, Diego. Parabéns. Corta aí de novo, Cristiano, por gentileza, para a câmera do Diego. Olha só como o rapaz trabalha direitinho. Aí, Diego. Dei uma ajuda para você. Aí ele vai corrigindo. Tá certo, meu amigo. Tá certíssimo. Tá aí a edição de número 1210 de hoje. Que você, é claro, que tá aí do outro lado, comprou lá no mercadinho, na padaria, no açougue. Você comprou também no terminal de ônibus, no T4, no T5, no T3. Aqui no T1 da Constantino Mery, não comprou no T2 porque tá em reforma, mas comprou certamente ali nos arredores, na zona sul da capital amazonense. Tem quem compre o Agora Impresso, é claro, nas principais feiras da capital amazonense. Tem na Panaí, tem na Feira do Produtor, na Feira do Coroado, do Lírio, do Vale, do Alvorada, da Compensa. Tem em todas as partes de Manaus. É fácil comprar. Então, lembrando aqui que também, quem não teve tempo de comprar na padaria, logo cedo, na hora de comprar aquele pão gostoso para o café da manhã, comprou no sinal. No momento em que o carro vai parando no sinal, o vendedor do Agora Impresso chega. O comunicador que todos os dias carrega muito bem o Agora Impresso, chega ali, lhe entrega, você entrega aquela moedinha de 50 centavos, lê todas as informações, fica sempre muito bem informado. Aliás, hoje, eu sempre digo o seguinte, olha, no momento em que você compra o Agora Impresso, você fica bem informado naquilo que acontece no mundo da política, dos negócios, da economia, da comunidade. Sabe aquela fofoca que tá ali sempre presente na sua novela preferida, é claro, aqui no SBT. Além de tudo isso, meu amigo, eu costumo dizer, tem oportunidade de negócio, você ainda limpa a vista com o destaque da página 32. E hoje eu vou dizer que tem mais coisa ainda, eu não costumo falar, mas tem mais. Além de tudo isso que eu falei, vou dar uma dica culinária que eu tava folheando aqui o Agora Impresso e achei uma dica culinária muito, muito bacana. Deixa eu procurar aqui, tá aqui. Dica culinária para os telespectadores do Agora e para os leitores do Agora Impresso. Essa aqui, pra mim, é novidade, viu? Novidade. Fecha aqui, Diego. Receita de hoje. Receita de hoje. Eu gostei dessa receita. Rapadura de leite condensado. Sabe aquele ditado que diz assim, rapadura é doce, mas não é mole, não? Observe como é fácil de fazer, mas é muito fácil que eu vou dizer aqui no programa, olha. Rapadura de leite condensado. Duas caixas de leite condensado, ou a latinha tradicional, quatro xícaras de açúcar e quatro colheres de sopa de margarina. Coloque em uma panela o açúcar, a margarina e o leite condensado. Mexa por um bom tempo até ficar tudo escurinho. Depois que estiver escurinho e soltando da panela, aí você unta uma forma com manteiga, depois derrama tudo dentro e corta rápido. Tem que cortar rápido. Corta rápido porque senão endurece, meu amigo. É assim que se faz a rapadura de leite condensado. Aqui, dica bacana. Está na página de número 18 do nosso Agora Impresso. A dona de casa que comprou hoje o Agora, eu tenho certeza, ficou com vontade de fazer isso para a sobremesa de daqui a pouco. Bacana! Além de tudo isso, você fica muito bem informado, lógico, e ainda concorre às semanas premiadas. Semanas premiadas. Comprou o Agora Impresso, tem semanas premiadas. Hoje você concorre. 46º sorteio, é isso, diretor? Na reta final, neste dia 23, 46º sorteio. É muito fácil. Já comprou, está concorrendo. Tem um numerozinho aqui no canto, viu? Depois que você fizer a receita lá da rapadura de leite condensado para a sobremesa do almoço, aquela rapadura bacana que o dente... Firma, legal. Aí, meu companheiro, aí você assiste o sorteio aqui no programa Agora, porque além de tudo isso, você ainda vai concorrer a 100 reais. Ontem nós entregamos o prêmio de 200 reais aqui no estúdio e hoje já tem mais um sorteio, 100 reais. Além de tudo isso, você não ganhar, guarde a capa do Agora Impresso, porque no dia 26 de setembro tem o Mega Ultra Power Super Sorteio. 30 mil reais lá no Agora é Festa da Zona Leste. 11 horas, um minutinho. O seu Ricardinho está empolgado pra caramba. Ele solta essa bateria, ele coloca o efeito musical e agora ele vai dar aquela freada porque está nas horas do destaque. É, Carlinhos! Segura, Carlinhos! Carlinhos, você assustou? Está assustado? É, Carlinhos. Mostra, Carlinhos, ali pra mim, Diego. Está assustado por quê, Carlinhos? Te peguei, te peguei, né? Hoje foi. Estava pensando em quê? Na rapadura. Estava pensando na rapadura. Eu coloquei a rapadura por sair da portada que eu fazia. Ah, seu... Tem... Obrigado, Carlinhos. 11 horas, um minutinho. Bom dia pro seu Carlinhos, pra todo mundo que está na redenção, na Zona Centro-Oeste da Catau. E pra você que está na Zona Norte de Manaus, vai acompanhar destaque como esse que a gente traz na tela do Agora. Os detalhes sobre um crime. Nós começamos a falar sobre este caso ainda ontem, na edição do programa da Comunidade. E hoje você vai ter os detalhes deste crime bárbaro na Zona Norte da Catau, no Novo Israel, ali na divisa entre o Novo Israel e o Terra Nova. Uma mulher que foi morta com 25 facadas. Um assassinato brutal na frente de uma criança que é especial, mas que tem motivo. E o programa da Comunidade explica que os motivos podem estar na relação que esta mulher tinha com o tráfico de drogas. violência no centro da capital. Vem comigo, Diego. São as imagens da morte de um jovem que tentou impedir um assalto na região central de Manaus. E isso traz pra gente ainda uma situação lamentável, que é o aumento do número de assaltos na região central de Manaus. E os bandidos têm... eles têm aquela vontade enorme de pegar o seu aparelho celular. Mas não é pegar de qualquer jeito. Ele chega com um revólver, coloca na sua cabeça e diz me dá o celular. E aí você tem que entregar. Isso está acontecendo no centro de Manaus, por isso hoje já está sendo realizada mais uma operação centro seguro. E a gente espera que esses números diminuam e os detalhes você acompanha também nesta edição. O Agora traz pra você a situação dos refugiados na Síria. O Amazonas já começa a receber essas pessoas que tentam recomeçar a vida. Pelo menos 11 deles já estão em Manaus à procura de uma situação melhor. A procura de recomeçar a vida fugidos deste conflito armado e muito sangrento. Nós também vamos trazer, é claro, a denúncia da comunidade que vem da zona norte da capital. São os moradores da fazendinha que já não sabem o que fazer com o problema do esgoto. Olha só as imagens. Esgoto, obras inacabadas, um problema de saúde pública que tem tirado a paz desses moradores, mas não é de ontem, não é de hoje. Esse é um drama que já dura pelo menos 15 anos para esses moradores ali da zona norte da capital, especificamente do bairro fazendinha. Você que se liga com a gente obrigado pela audiência. Quero lembrar que este é o Agora, o programa da sua comunidade. São 11 horas e 4 minutos. Você liga, participa, denuncia pelos nossos telefones, interage com a gente pelo nosso número do WhatsApp. Nós já estamos a postos. E você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua participação diária conosco. O programa Agora já está no ar. E aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto